a principal razão ou as principais razões que faz com que uma menina queira passar por uma transformação de imagem. Por exemplo, ela é uma menina normal, comum, como todas as outras meninas, mulheres que têm, mas, de repente, ela vê uma figura na internet, uma influenciadora, uma artista, e ela, então, quer também... se espelhar naquela pessoa e também passar por essa transformação. E isso tem um motivo. Quais são os principais motivos? Pastor Luiz, eu acredito que um dos principais motivos, se não o principal motivo, é justamente a falta de Deus, né? Porque quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem essa base que é Deus, então a gente precisa construir algo em que se segurar, né? que é justamente ter uma autoconfiança, então ela quer transmitir no exterior, infelizmente, o que não tem dentro. Então, o exterior quer chamar atenção no exterior, quer se caracterizar de alguma outra forma. A gente vê hoje muito isso com relação à vaidade, né? As mulheres hoje estão muito vaidosas, as jovens muito vaidosas, e muito ligado realmente à vaidade, mas justamente porque o interior falta algo. Então, isso elas tentam demonstrar no exterior. e o... E o...